Ok, vamos. Vai, vai, vai. Ok, vai, vai. Eu não sei que estou te comando. Olá, eu sou a professora Rosane Reis, de Língua Portuguesa e Redação. E vim aqui para fazer a prova da Escola Naval do ano de 2013 com você. Se você não leu o texto, faça isso antes de fazer as questões. E se você quiser ouvir um comentário breve que eu faço sobre o texto, vai lá na questão número 1, no primeiro vídeo desta série, que você vai acompanhar melhor a nossa prova. Então agora vamos para a questão número 6. A questão diz assim, em que opção o autor, ao reportar-se ao passado, emprega um termo cujo sufixo tem valor intensificador? Veja que a questão então está falando sobre o sufixo de valor de intensidade. Ele vai dar intensidade à palavra. Agora, basta você olhar nas opções para ver onde há palavras com sufixos. Então, aqui eu já estou vendo uma, ó, saborosas. E aí o que eu fiz para adiantar a nossa vida? Eu já coloquei aqui, em cada opção, aonde há palavras com sufixo. Na letra A nós temos durezas e saborosas. Na letra C nós temos novinho. E na letra D, novamente. E, professora, está faltando a letra B e a letra E. É que na letra B e na letra E não há nenhuma palavra com sufixo. E isso já te dá um alívio, porque você já eliminou duas opções, somente olhando as opções que há palavras com sufixos. Então isso já te ajuda, é uma técnica de prova. Ele está falando de sufixo, então a opção tem que ter sufixo. Ela não tem, eu já tiro aquela opção da minha lista. Então eu já fiquei apenas com três opções para marcar. Então ele quer que nós identifiquemos em que sufixo apresenta um valor intensificador. Que eu poderia substituir por muito. Porque intensificador eu substituo por muito. Ele é gravíssimo, muito grave. Fortíssimo, muito forte. Então nós vamos olhar aqui que ele diz o novinho. Você olhando somente a palavra novinho, não chegaria à ideia de que ele é intensificador. Mas se você olhar na questão, você tem aqui, olha. Uniforme novinho. Novinho é um adjetivo. E o sufixo inho ligado ao adjetivo não me dá ideia de diminuição. Eu tenho uma casa bonita. Uma casinha bonita. A casa é pequena. Eu tenho uma casa bonitinha. Bonitinha não é diminutivo de bonita? Então ele já está me dando uma ideia de casa bonitinha, porque ela é aconchegante, é uma casa agradável, bem montada. Então esse sufixo inho, no final do adjetivo, ele não dá ideia de diminuição. Ao contrário, ele vai me dar uma ideia ou de intensidade, ou ele vai me dar uma ideia pejorativa, não é? Que eu posso dizer assim, ela é uma mulher bonitinha, porque eu estou querendo dizer que ela é feia, mas é bonitinho. Então ele pode também ser pejorativo. Ele pode ser melhorativo, pode ser de uma forma agradável, quando você fala da casa novinha, bonitinha. Então o novinho aqui está dizendo, olha, eu vou vestir aquele uniforme novinho. Ou seja, esse uniforme é mais do que novo. Ele é muito novo. Então me dá a ideia intensificadora. Aqui eu fiz esse comentário para você. Olha, o sufixo inho, preso a um adjetivo, não tem valor diminutivo, mas de intensidade, neste caso. Eu lembro mais uma vez que o sufixo inho pode ter vários valores. Neste caso, ele tem o valor de intensidade, tá bem? Então agora nós vamos para a questão de número 7. Vem comigo para o próximo vídeo.